O Papa Francisco declarou veneráveis oito servos de Deus, entre eles dois brasileiros. Nossa reportagem foi até o Carmelo, fundado por irmã Tereza Margarida, no município de Três Pontas, em Minas Gerais. Nossa mãe, como é conhecida, foi considerada venerável pelo Santo Padre. Na semana em que a irmã Tereza Margarida completaria 86 anos no Carmelo de Três Pontas, no sul de Minas Gerais, o Papa Francisco declarou a religiosa como venerável da Igreja. É um reconhecimento da Igreja de suas virtudes, as virtudes da fé, esperança, caridade, as virtudes teologais e as virtudes cardeais. Então isso para nós é uma alegria imensa. A cripta com os restos mortais da irmã Tereza fica ao lado da capelinha conhecida como Nossa Mãe. O local é propício para orações e súplicas à religiosa que se entregou inteiramente a Deus. Você está ali naquela capelinha, você sentia a presença dela. Ela deixou um carinho muito grande e ela sempre dizia que lá de cima ela ia estar olhando por nós. Maria Luísa Rezende Marquês nasceu em 24 de dezembro de 1915, em borda da mata, no sul do estado mineiro. Sentiu o chamado para a vida religiosa em 1937, durante um retiro espiritual. Nesta época, ingressou como postulante na Ordem dos Carmelitas Descalços de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Ao receber o hábito, passou a ser chamada de Tereza Margarida Coração de Maria. No ano de 1962, irmã Tereza Margarida retornou para Minas Gerais, na companhia de outras sete religiosas. Fundou o Carmelo no município de Três Pontas. Amado de Tereza Margarida, nossa mãe sempre estava à disposição para atender as inúmeras pessoas da cidade de Três Pontas e região que vinham ao Carmelo São José. E eram atendidos prontamente pela religiosa, nesse espaço conhecido como Lobotório. Irmã Elizabeth, como que era o cuidado da serva de Deus com as pessoas que a procuravam? A nossa mãe procurava escutar atentamente as pessoas que a procuravam para pedir um conselho, uma orientação e, sobretudo, as orações. A religiosa faleceu em 2005, vítima de uma doença pulmonar. Sete anos depois, o processo de beatificação foi aberto. Com amor ao próximo e olhar piedoso a cada fiel, nossa mãe é exemplo de santidade. Para os irmãos e irmãs, para todos, um carinho, um sorriso. Esse sorriso, ele era uma transparência de Deus. Através desse sorriso, ela transparecia aquela intensa vida interior que ela tinha com Deus. A nossa mãe sempre repetia, como Deus é bom. Ela fazia essa experiência do amor de Deus. Eu me emociono. Alegrai-vos, Mãe de Jesus.